Vamos para a sessão da Câmara Municipal de ontem, que foi marcada por um desencontro de informações entre Comissão de Finanças e Orçamento e um dos vereadores da oposição. E isso, é claro, acabou adiando a votação do parecer das contas da Prefeitura para o próximo mês. O repórter Emerson William esteve na sessão e tem todos os detalhes. O Tribunal de Contas do Estado, TCE, encaminhou à Câmara Municipal o parecer sobre a administração financeira da Prefeitura no ano de 2020. O voto do relator conselheiro deve ser apreciado pelos vereadores a fim de concluir o processo de aprovação ou desaprovação das contas municipais. A manifestação foi favorável, mas com ressalvas. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara seguiu o voto do relator e optou pela aprovação absoluta do tema e transformou em um projeto de decreto legislativo que seria votado na sessão de terça-feira, 9 de julho, o que não aconteceu. O vereador da oposição, Paulo Verón, afirmou em plenário que havia apresentado um ofício pedindo informações sobre o parecer favorável pelo tribunal. O ofício não chegou ao conhecimento da comissão, segundo os vereadores-membros. Com base no regimento interno, não há como prosseguir com a votação do parecer sem que as dúvidas apresentadas pelos vereadores sejam sanadas, o que impediu o prosseguimento da sessão. A votação foi então adiada com a aprovação de todos os vereadores e a discussão deve ser retomada na primeira sessão do mês de agosto, após o recesso. O tribunal apontou ressalvas nos recursos utilizados na educação e saúde, mas, de acordo com o vereador Antônio Epc Jr. Tonhão, que é líder do prefeito, os questionamentos foram todos respondidos ao tribunal. Neste meio tempo, a Comissão de Finanças e Orçamento deverá encaminhar as respostas ao vereador da oposição que apresentou o ofício. No próximo dia 16 de julho, será realizada a última sessão plenária antes do recesso parlamentar. Os vereadores devem colocar em pauta o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO.